Pois é, meus amigos, acabou de chegar aqui a minha encomenda que eu fiz aqui no site da Temo, tá vendo aqui, ó, Temo. E também esse produto chegou via remessa conforme, tá aqui o selinho do remessa conforme, ou seja, eu tive que pagar aqui o imposto. Como foi um produto abaixo de 50 dólares o imposto, foi somente o ICMS de 20%, a partir de 1º de agosto, agora de 2024, vai entrar o imposto de importação também nas compras abaixo de 50 dólares com mais 20%. Ficou, obviamente, mais caro o meu produto, tive que pagar o imposto, mas a gente comprou esse produto exatamente para reagir, né, para mostrar como que é o passo a passo de comprar um produto dentro do site da Temo, se você tem aí o interesse de saber como que faz a compra passo a passo, eu vou deixar um vídeo no final aqui do nosso bate-papo, um card, para você clicar e ver como é que funciona passo a passo comprar um produto no site da Temo. E eu já comprei, esse produto chegou aqui para mim, eu já vou te dar um spoiler, esse produto chegou em duas semanas, cara, então chegou aqui relativamente rápido e agora a gente vai reagir à qualidade desse produto. Será que é um produto que vale a pena, tem uma qualidade boa, será que é uma qualidade ruim? E outra coisa também, eu vou te dar as minhas impressões, será que vale a pena comprar no site da Temo, essa chinesa que promete revolucionar o mercado de e-commerce brasileiro, será que realmente ela tem cancha para bater de frente com o Mercado Livre, com a Amazon, com o AliExpress, empresas que já estão consolidadas aqui no nosso país? Fica comigo até o final do bate-papo para você ter acesso a todas essas informações, mas antes de entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para você o seu like logo aqui no início, você que já conhece o nosso trabalho, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, não é verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, calma, aguarda e acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo em algum momento agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal. Tem um outro recado, cara, o YouTube mostra para a gente que cerca de 70% das pessoas que acompanham os nossos conteúdos aqui no YouTube não estão inscritos no canal, olha só. Então tem 70% de chance de você que gosta do nosso conteúdo não estar inscrito aqui no nosso canal. Então faz o seguinte, confere a sua inscrição. Então veja se você está inscrito. Se você não estiver inscrito, vai lá, se inscreve e aproveite para ativar o sininho, assim você vai ser notificado pelo YouTube toda vez que a gente publicar um conteúdo novo aqui no canal, beleza? Bom, esse aqui foi o produto que eu comprei no site aqui da Temo e já tem uma informação importante, cara. Esse produto eu comprei por R$71,00. Na realidade era R$59,00 com o frete, foi para R$71,00. Aqui está por R$127,00. Aqui não entra o frete porque está com um envio grátis aqui para o Brasil, mas tem uma outra coisa. O imposto vai entrar depois lá no final da compra. Então vai entrar aproximadamente aqui mais uns R$22,00, R$23,00 de imposto, ou seja, vai para uns R$150,00. Um produto de R$59,00 há um tempo atrás, há 15 dias atrás, está indo aqui para R$150,00, mais do que dobrando. Ou seja, o produto já está muito mais caro. Pode ser que esse preço mais caro esteja somente nesse produto aqui e nos outros produtos no site não esteja tão mais caro assim. Mas é uma questão para você verificar se realmente vale a pena com relação ao preço. Porque a Temo, nos Estados Unidos, ela é uma febre exatamente por conta do preço. O preço é muito bom, é imbatível. Nenhum AliExpress consegue bater. Aqui no Brasil, a gente precisa acompanhar para ver se realmente o preço é muito bom. E se você quiser saber como é que faz a compra passo a passo no site da Temo sem nenhum tipo de problema, eu gravei esse vídeo aqui, está aqui no canal. É só você entrar aqui no canal e digitar Temo. É esse daqui, comprei na Temo. Já teve mais de 234 mil visualizações de milhares e milhares de comentários. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, de site para a gente comprar, para a gente testar, deixe a sua sugestão aqui no campo dos comentários. Bom, isso aqui é todo o histórico da entrega desse produto aqui no nosso endereço. A gente comprou no dia 13 de junho. Já no dia 20 de junho, esse produto já estava aqui no Brasil. Demorou sete dias para o produto sair da China e chegar aqui no nosso país. Chegando aqui no nosso solo brasileiro, demorou aí 14 dias. Os correios que foram entregues pelos correios, demorou 14 dias para chegar aqui no endereço. Chegou agora no dia 4 de julho, que é no mesmo dia que a gente está gravando aqui esse conteúdo. Então, foi uma entrega relativamente rápida. O grande destaque aqui é para a velocidade desse produto que saiu da China. Via avião, em sete dias, esse produto já estava aqui no nosso país. E a bola fora vai, obviamente, para os correios que entregaram esse produto em 14 dias aqui no nosso endereço. Bom, vamos lá. Vamos agora abrir aqui a encomenda e vamos fazer o unboxing. Vamos lá, vamos tirar isso aqui. Essa daqui é a etiqueta, que tem o logo da Temo, tem o logo aqui também do Remessa Conforme. Deixar isso aqui para lá. Chegou aqui na caixa. Bem embalado. Agora vamos ver a qualidade desse produto. Vamos abrir essa caixa. Ainda veio com isopor. Está vendo? Essa caixa a gente já pode jogar para lá. Está vendo? Já veio aqui com isopor. Isopor bem fininho, mas cumpriu o papel dele. Vamos abrir aqui. Ainda veio com um saquinho plástico. Vou jogar esse isopor para lá também. Vamos tirar o saquinho, vamos ver qual é. Está aí a caneca. Para quem não sabe, é a caneca do Game of Thrones. Está vendo? Com as casas aqui, com as bandeiras das casas. Quem é fã do Game of Thrones já vai se manifestando aí. Eu gosto bastante do Game of Thrones. E, cara, está aqui. A caneca está aqui. Veja você aí a qualidade. Deixa eu botar aqui mais próximo, pegar os detalhes. Não é uma qualidade muito boa não, cara. Um produto de R$127,00 que está agora. Eu comprei para R$71,00 chegando aqui no Brasil. Você vai ver que já estou vendo aqui a falha na tinta aqui, na pintura. Já tem falha na pintura. Aqui também em cima eu já vi que está meio esquisito. A pintura aqui meio esquisita. Mesma coisa aqui embaixo. Está vendo? Está marrom aqui e aqui não está pintado. Olha o laranja aqui. Dá para a gente ver perfeitamente aqui. Aqui não está pintado. A tinta vazando aqui. Está mal pintado. Caraca, mal acabado. Bem mais ou menos. Mas, obviamente, não posso dizer que todos os produtos do site é ruim. Mas a minha primeira experiência já não foi tão boa assim para um produto que não é um produto de todo barato assim, né? R$71,00 hoje está R$127,00. Você acabou de ver, né? Que vai para R$150,00 aproximadamente, com frete, com imposto. E você, o que achou da qualidade dessa caneca? Curtiu? Deixa aí nos comentários. Agora vamos fazer o seguinte. Tem uma parada legal. Vamos ver os comentários, as avaliações de quem comprou essa caneca dentro do site da Temo? Vamos dar uma analisada lá? Vamos ver. De 5 estrelas, 4.4. Ou seja, o pessoal está avaliando muito bem esse produto aqui. O pessoal está curtindo, né? Olhando aqui pela foto do produto, ó. Se a gente analisar a foto, é exatamente o mesmo produto. Eles não estão enganando, não. A gente está vendo exatamente os erros aqui, ó. Da impressão, ó. De repente, é para seguir a linha da série, que é algo bem rústico também. E aqui embaixo tem as avaliações. Vamos pegar essas avaliações aqui. Olha só aqui, ó. A foto do produto, está vendo? É exatamente o mesmo produto, a mesma qualidade, ó. E o pessoal está dando 5 estrelas. De repente, eu estou sendo crítico demais aqui pelo produto. Mas é a minha impressão. Esse daqui também é do Mário Vasques. É... Deu 5 estrelas. Colocou a foto do produto. Ou seja, muitas avaliações. E a maioria esmagadora são avaliações positivas do produto. E agora é a hora da treta. A gente vai colocar a Temo de frente com o AliExpress. Eu encontrei esse mesmo produto, essa mesma caneca no AliExpress. E pasmem, por um preço muito melhor do que está sendo vendido agora. Pelo menos aquele anúncio lá na Temo, né? Então, pode ser que na Temo tenha um outro anúncio mais barato. Pelo menos naquele ali que eu comprei, agora está mais caro. Mas está por R$84, né? Mais R$17 de impostos. E mais o frete. Então, pode ser que no final das contas seja o mesmo preço. Mas vamos analisar agora a qualidade do conteúdo. Pela imagem, né? Parece que a qualidade é melhor desse produto. Pela imagem, pô, está bem maneiro. Bem diferente desse aqui que eu comprei, cara. Está muito ruim esse daqui mesmo. Então, a imagem aqui parece que está muito boa. Então, vamos ver agora a avaliação de quem comprou esse produto. Vamos ver se a gente acha uma imagem de quem comprou esse produto. Vamos rolar aqui para baixo. Esse daqui deu 5 estrelas. Que é exatamente a mesma caneca que a nossa. Vamos abrir aqui a imagem. Olha lá. Porra, a qualidade é muito melhor, cara. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, dando um zoom já dá para ver que a qualidade da caneca é muito melhor. Isso aqui é a avaliação real do cliente que comprou o produto, ó. Olha só a diferença, brother. Olha que vergonha. Muito diferente mesmo. Lá do AliExpress tem uma bolinha roxinha aqui, ó. Está vendo? A textura é muito diferente. Não é uma tinta. É um negócio diferente. Ó, não tem esse erro gráfico aqui. Esse erro de impressão aqui horrível. Enfim, a qualidade da caneca lá do AliExpress, pelo menos desse anúncio aqui, é infinitamente melhor. Bom, e como eu me sinto com relação ao produto? Será que eu me sinto enganado de ter comprado esse produto no site da Temo? Não me sinto enganado porque na foto do produto no site da Temo é exatamente esse produto com as mesmas falhas aqui de impressão. Então, a foto é real do produto. Isso aí eu até acho um ponto extremamente positivo. Tem muitos vendedores aí que dão uma editada na imagem, deixa o produto mais bonito do que ele é. Aqui não. Os caras colocaram realmente a foto real do produto. E agora fica aí o exercício para você dar uma garimpada, procurar os produtos, fazer os seus primeiros testes aí no site da Temo. Uma coisa positiva é mais um site para a gente comprar os nossos produtos. E quanto mais concorrência, melhor, cara. Porque a gente vai ter acesso a produtos cada vez mais baratos. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, só deu start e a gente vai dar prosseguimento aqui no campo dos comentários. Bora trocar uma ideia. Eu quero saber o que você achou dessa experiência, de eu ter feito essa compra e assumindo o risco de comprar um produto mais ou menos. Deixe a sua opinião para dar corpo aqui no nosso bate-papo. Se você curtiu aqui o nosso conteúdo, deixe seu like. Se inscreve aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e vamos seguir agora para o nosso próximo bate-papo.